Gabiru, que carreira, eu fui aqui, eu mandei o prefeito. Ontem a gente mandou na cidade, gatilho. Ainda arrastei duas meninas daquela da juventude. Para não perder de tudo. Olha, adiante o governador está aqui na praça esperando pelo senhor. Governador? Puta que pariu. Ficou de dar um dinheiro para a gente comprar uns votos. Chego já por aí. Meu governador Leitão, já mandei passar uma mãozinha de cal aqui na praça. O povo gosta disso, gosta de coisa nova. E ali eu vou colocar a cabeça do senhor. Para trair um votinho. Agora eu preciso que o senhor me ajude. Pelo que eu estou soltando, dá para você botar o corpo todo. Se coubesse, o senhor já estava em cima, meu governador. Gabiru, e essa turma da igreja aí é de confiança mesmo? Se o senhor quer me falar de confiança, está acima de mim. Estou aqui, dá em 10 minutos, colocando a mão no bolso. Vê que o senhor não puxou minha carteira. Há dois anos atrás a gente estava trocando. Era tapa, meu governador. Porra, entendo uma coisa. Quem controla a fé, controla tudo. O senhor sabe disso. Na pesquisa, cururu está crescendo todo dia. Eu preciso do seu apoio. A tinta que o senhor mandou comprar, está acabando. E não tem água mais não, é? Agora tem. Então mistura, porra. Se o cara paga 50 contas diárias para dois cabos, o cara faz isso aí. Existe, não. Não se faz trabalhador como antigamente. Deixa eu mostrar aqui onde vai ser a quadra poliesportiva. Vamos dar uma invernizada nesses férios aqui. Pastor Adail, como é que foi que o Gabiru acertou contigo, hein? Padre Olavo, eu estou aqui pelas minhas ovelhas. A gente não deve misturar política com religião. Amém? Amém. Eu já mandei fazer aquela placa. Gasto 8.734.027. O povo gosta de esclarecimento, governador. Gabiru, e para a gente? Tu já vai gastando quanto aqui nessa praça? Você não viu? Dei 50 contas meninas ali agora. Pô, governador. Estão andando contigo, pô. Sei das coisas. Não vou pisar errado, hein? Agora eu vou deixar o senhor se adiantar que eu tenho que na outra rua inaugurar um poste. Catita, já convoca a imprensa e coloca o slogan assim. Gabiru, trazendo luz para quem vive no escuro. O trabalho não pode parar. Isso dá engajamento triste. Falar mal da prefeita. Fala pra mim não coisa. Eu vou me transformar um governador, o senhor vai ser presidente. Vamos embora.